Ô Carla, e aí hoje teríamos uma entrevista aqui no UOL com o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que coincidentemente ou não, desmarcou essa entrevista, né Carla? Então, Diego, é muito desagradável, na verdade, ter que falar sobre isso, mas eu até estava falando com o pessoal do gabinete, né, e eu falei que eu não imaginava de forma alguma o desrespeito e a falta de compromisso do senador, né? A gente agendou essa entrevista, primeiro pessoalmente, no congresso, a gente combinou, e aí a gente combinou o dia, né, tal, a gente tem uma estrutura aqui em Brasília para receber isso, obviamente a gente mobiliza mão de obra, e aí hoje estava marcado meio-dia, quando foi mais ou menos meio-dia e cinco por aí, a assessoria falou, ah, ele está saindo da comissão aqui, e aí ele saiu da comissão e teve um imprevisto, e aí assim, mas como assim imprevisto? Tinha um compromisso, né, a gente está aguardando. E aí ele, a gente dá alguns minutos, a assessoria tentando falar que ia localizar ele, tentando buscar uma justificativa, eu falei, eu preciso de uma posição oficial, né, porque a gente está esperando, a gente anunciou a entrevista, as pessoas mandaram perguntas, enfim, a gente tinha muitas perguntas para fazer para ele, inclusive sobre essas novidades de hoje, evidentemente, e aí, enfim, não tivemos resposta e a resposta foi que teve esse imprevisto. Porém, alguns minutos depois, a gente estava com a nossa repórter Carol Nogueira acompanhando o almoço da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, que é um almoço que acontece praticamente todas as terças-feiras aqui em Brasília, ou seja, não é nenhum imprevisto, e o senador estava lá. Então, infelizmente, o que nos leva a crer, né, eu não posso afirmar, infelizmente, mas acho que esses assuntos um pouco mais incômodos levaram ele a esse deselegante, essa deselegante e desrespeitosa atitude com a gente, enfim, fica nossa... Eu até pedi uma manifestação oficial do senador, insisti para que ele pudesse, enfim, justificar, a gente esperou algumas horas depois, demos opções de horários para que ele pudesse vir falar conosco, mas, infelizmente, ele optou por não comparecer, Diego. O que é uma pena, né, o espaço segue aberto, vale lembrar que muitas vezes a gente é até cobrado aqui, né, vocês não ouvem o outro lado, não ouvem ninguém mais próximo a Jair Bolsonaro, muitas vezes tentamos, é o caso, né, Carla, a gente tentou, convidou, acertou a entrevista previamente, está desde a semana passada acertada essa entrevista, né? Sim, porque ele estava dando muitas entrevistas por conta da PEC das Praias, a gente ia falar sobre isso, evidentemente, claro, era um assunto, ele queria explicar, então esse, como era o interesse dele, ele combinou, ele deixou a gente divulgar a entrevista, enfim, teve o aval de toda a assessoria dele, inclusive, e aí, de repente, ele não compareceu, e aí é isso, ele deu muitas entrevistas nos últimos dias para falar da PEC das Praias, a gente ia falar sobre esse assunto, mas a gente ia falar sobre outros assuntos, porque a nossa entrevista é um pouco mais longa, e aí ele preferiu não comparecer, uma pena mesmo, e eu acho que é isso aí, às vezes, infelizmente, como você falou, a gente é muito criticado por, ah, não damos espaço para a direita, para a oposição, e isso não é verdade, a gente busca sempre o equilíbrio, fazer o nosso exercício do jornalismo, ouvir, e evidentemente, qualquer pergunta pode ser feita, né, com educação e com jeito, a gente pode conversar civilizadamente, jamais faríamos algo desagradável com o senador, imagina, seria uma entrevista ao vivo, para não ter edição e tudo isso, enfim, é uma pena, eu lamento, e é isso, eu nem vou falar que é do jogo, porque, para mim, em 20 anos de jornalismo, 20 e um pouquinho mais, é a primeira vez que isso acontece, enfim, então eu realmente não acho que é do jogo, acho que foi uma atitude meio desagradável mesmo. É, no mínimo deselegante. De qualquer maneira, segue aberto o espaço, Flávio Bolsonaro, senador, caso queira, espaço aberto para a gente aqui te fazer questionamentos, não em nome de pessoas físicas que somos, mas em nome da sociedade para a qual a gente trabalha aqui.